Você alugou essa caixa de som aqui na Edutec e você quer tocar uma música nela através do Bluetooth do celular. Essa caixa de som tem um recurso de reproduzir através de Bluetooth, reproduzir as rádios locais e reproduzir a música que pode estar dentro de um pendrive do USB ou um cartão SD aqui. E como é que você faz, como é que você escolhe entre esses aparelhos? Através desse primeiro botão aqui. Cada vez que você aperta esse botão, ele vai trocar entre Bluetooth, rádio ou pendrive ou cartão. Vou mostrar agora como é que você faz para fazer o pareamento, a ligação do celular com a caixa de som via Bluetooth. No seu celular, você vai entrar no Bluetooth, verificar se ele está ligado. No meu, eu clico e aparece a relação de Bluetooth. Vou ligar a caixa de som. A caixa de som tem que estar ligada. E agora eu vou procurar pelo dispositivo SP259. Vou clicar em cima dele e vou fazer o emparelhar ou parear. Feito isso, já está aqui mostrando que está conectado e eu vou poder reproduzir um áudio em um aplicativo. Você vai apertar aqui até aparecer o seu áudio. Está bem? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado.